Música Ele é bandido, eu sou MC, ele troca tiro e eu sou rindo As novinha do complexo, as novinha do complexo Dá pra mim, dá pro meu primo, dá pra mim, dá pro meu primo Ah, novinha, para de caô, porra, não enrola Para de caô, para de caô Tá podendo rolar, então rola Tá podendo rolar, então rola Tá podendo rolar, então rola Não enrola, senta e rebola Tá podendo rolar, então rola Tá podendo rolar, então rola Tá podendo rolar, então rola E se enrola na minha piroca E aê, primo! Ele é bandido, eu sou MC, ele troca tiro e eu sou rindo As novinha do complexo, dá pra mim, dá pro meu primo Porra, toca bola, neguinho Solta o preso, delegado Ah, novinha, para de caô Ele é bandido, eu sou MC, ele troca tiro e eu sou rindo As novinha do complexo, as novinha do complexo Dá pra mim, dá pro meu primo Dá pra mim, dá pro meu primo Dá pra mim, dá pro meu primo Ah, novinha, para de caô, porra, não enrola Para de caô, para de caô Tá podendo rolar, então rola Tá podendo rolar, então rola Tá podendo rolar, então rola Não enrola, senta e rebola Tá podendo rolar, então rola Tá podendo rolar, então rola Tá podendo rolar, então rola E se enrola na minha piroca E aê primo Ele é bandido, eu sou MC Ele troca tiro e eu sorrindo As novinhas do complexo Dá pra mim, dá pro meu frio Porra, toca a bola, neguinho Solta o preso, delegado Acessem já